Eita porra, vocês viram alguém ali? Fala aí galera, aqui é o Felipe vindo hoje com o Clownfobia, um jogo de palhacinho hoje Vamos ver o que tem de bom, eu não conheço a história do jogo, eu não li lá na Play Store a história do jogo para não estragar aqui, talvez algum susto E o jogo é grátis, vou deixar um link na descrição para vocês baixarem e vamos ver o que tem de bom Então vamos dar um play galera, espero não me assustar muito Vamos ver, tem 3 capítulos né, se for curto a gente traz os 3 capítulos ou a gente faz em partes, beleza? Então vamos que vamos no capítulo 1 aqui Tá, a sensibilidade está muito baixa Agora sim Muito alto Caralho, vou me assustar muito nesse jogo Brinque comigo Jogue comigo Ah tá, que eu vou jogar com você sim, filho da puta Tá, tá chovendo aqui né O fato é que a sensibilidade volta ao normal né Temos aqui um monte de lixo né Então vamos que vamos Capora Calma joguito Calma Vamos descer né Tá Cara, estou num cagaço que vocês nem imaginam Eita porra Eita porra, vocês viram alguém ali? Tá Tem que ficar amando a sensibilidade da hora Vai tomar no rigo Porra, tem alguém andando pra cá hein É o palhacito ali né Vocês estão Não sei se vocês estão escutando Passos Vamos andando pra cá então né Eu não sei o que eu estou fazendo Mas eu estou fazendo Mas eu estou apagando as luzes Eu acho que é assim né Estou meio desconfiado porque está quieto demais Pronto, desliguei Eu acho que tem que fazer isso Não sei Mas eu estou desligando Ai caralho Tá Parece que ele está bem na minha cola Cadê esse palhaço gente Eu ainda não vi ele não hein gente Tá Cara, não tem ideia se eu estou fazendo a coisa certa Desliguei Então partiu hein E assim Música Apagando E aí Você está E aí Virar, a acessibilidade tá péssima, gente O cara tá na minha cola Vou apurrar o sanguito aqui, hein Então vamos que vamos, hein Ai, caralho, filho da puta Meu Deus do céu Mas é isso aí, galera Esse foi o Clawfobia, né Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like, beleza Quem sabe no próximo vídeo eu trago uma parte 2 Tá, galera E vamos que vamos deixar o like, tá Que fortalece o vídeo, beleza E o jogo é grátis Deixar o link na descrição, tá E eu vou encerrar o vídeo, galera Falou, fui Tchau, tchau E aí Tchau, tchau